A Câmara da Manhã A Câmara da Manhã A Câmara da Manhã A Câmara da Manhã Isto foi uma coisa que nasceu desde o Rio. Começamos a jogar futebol desde muito cedo, se calhar como muitos de vocês têm gosto, e basicamente o gosto foi o mais alto. Dormimos sempre a jogar, sempre a tentar jogar o mais longe possível, e um dia mais tarde quando vocês tiverem a idade para perceber o que realmente querem na vossa vida, se calhar vão perceber que querem ser jogadores como nós percebemos nessa altura. No meu caso foi um bocadinho diferente, porque ele e o meu pai já foi jogador também, jogou no Porto também, jogou no Rio Mar, jogou no Rio Mar, jogou no Rio Mar, então acho que ele me passou um bocadinho do gosto pelo futebol. Então, desde mil, também desde pequeno, desde 4, 5 anos, 100% do futebol, foi muito por aí, sempre está no género. Nesta profissão é preciso muito trabalho, que é uma boa perda, desde muito novos, eu preciso muito trabalho para chegar onde estamos aqui hoje, trabalhar todos os dias, sempre com muito empenho, com muita vontade e com muita ilusão de um dia poder estar aqui, estar neste patamar, que estamos hoje. Temos que trabalhar muito, temos que abdicar de muitas coisas, como o Paulo disse ao bocado, temos que... Não podemos, por exemplo, os nossos colegas querem sair à noite, nós não podemos fazer isso, não podemos fazer essas coisas, porque nós temos que nos deitar cedo, temos que comer bem, comer às horas certas, tudo isso, e então, o percurso não é fácil. Muito é fácil, mas, se é uma coisa que nós queremos muito, acho que temos que lutar por ela, e as coisas, na vida, as coisas não são fáceis. Mas, claro, agora eu passo também, é um clube que já está muito acima dos outros, um clube com ambições diferentes, e, tal como o Paulo já disse aqui, é um clube com história nas competições europeias já, está aqui na liga dos campeões, e isso pesa muito na nossa decisão também. Foi um clube que me recebeu muito bem, as pessoas receberam muito bem, tanto o clube como a cidade, eu não conhecia, e sim, gosto muito deste clube. Eu também posso dizer o que eles, me gosto muito, mas, aliás, desde o primeiro dia que cheguei aqui, parecia que já estava até há 10 anos ou mais, as pessoas receberam muito bem, e quando é assim, parece-se mais fácil de jogar lá. E aí 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 E aí